Caro amigo do Coração de Jesus, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meu nome é Rita de Cássia e sou colaboradora da Associação Apostolado do Sagrado Coração de Jesus. Espero que você esteja bem. Antes de tocar no assunto, eu quero desejar um ano novo repleto de bênçãos e graças para você. Imagino que assim como centenas de pessoas, você quer que esse ano seja maravilhoso, né? Então, eu vou te dar uma dica de ouro para que isso seja possível. Preste bem atenção. Entronize os corações de Jesus e Maria na sua casa. E para fazer isso é muito simples. Você pode ligar agora no 0800 580 0184 e pedir a sua estampa jabenta por um sacerdote. E olha, você não vai pagar nada por essa estampa. Mas lembre-se de fazer a sua inscrição no canal, acionar o sininho e compartilhar o vídeo, ok? Bom, hoje eu vou contar uma história que chegou para a gente na semana passada. Olha, foi algo que me deixou tão impressionada que eu até contatei o devoto para entender melhor essa história. Nós conversamos, conversamos e eu descobri que ela era ainda mais emocionante do que eu podia imaginar. Então, eu vou te contar agora o que aconteceu com o Sr. Fabrício de Porto Alegre. E eu tenho certeza que você também vai se emocionar com esse relato. A história dele é parecida com a de milhares de brasileiros. E talvez você esteja passando por uma situação parecida com a dele, em que todas as portas se fecham e você se vê sem saída. Então, ouça até o final para saber como ele conseguiu abrir todas as portas. Presta bastante atenção, eu vou contar. O Fabrício, ele é pai de três filhos e estava desempregado. Ele simplesmente não sabia mais o que fazer para conseguir arcar com todas as despesas da casa. A sua esposa, a Sra. Alessandra, era faxineira. E o salário dela não era suficiente para pagar as contas. Então, eles viviam apertados e não podiam gastar um real a mais. Aí, teve o surto do novo coronavírus e ela perdeu o emprego. Mas os patrões continuaram pagando uma pequena quantia a ela. Era um valor que não supria todas as necessidades, porque eles tinham que pagar aluguel, conta de luz, água, alimentação, enfim. Um salário mínimo não dá para arcar com todas as despesas. Então, imagina um valor menor do que um salário mínimo. Não é fácil. Bom, eu vou continuar aqui. Eles se atolaram nas dívidas, mas como qualquer pai ou mãe, não deixaram que nada faltasse para os filhos. Porém, mais uma porta se fechou e Alessandra parou de receber. Fabrício estava desesperado. Ele não encontrava saída alguma e já não tinha nem esperanças mais. Até que certo dia, ele estava conversando com sua esposa na sala e alguém bateu na porta, então eles foram atender. Ficaram com receio, pois tratava-se de uma encomenda. Fabrício me disse que pensou ser o pedido de despejo, pois o aluguel estava atrasado. Ele abriu o envelope e viu que tinha uma estampa dos corações de Jesus e Maria do tamanho de uma folha A4. Ambos ficaram perplexos, porque eles não se lembravam de ter pedido aquela estampa. Notaram que tinha também uma carta e leram tudo o que estava escrito. Fabrício decidiu ligar aqui na associação, pois no final da carta tem o número do apostolado. Na ligação, ele queria saber o motivo do envio, pois ele não se lembrava de ter solicitado e disse que nem era católico praticante. A colaboradora explicou que é um presente que nós estamos distribuindo para todo o Brasil e que se chegou até ele é porque tem um motivo. Um comentário sobre isso é que o Sr. Fabrício descobriu mais tarde que foi seu tio que pediu a estampa para eles. Fabrício me contou que seu tio é católico fervoroso e tinha fé que a estampa poderia ajudar com a situação dele. Bom, continuando a história, a colaboradora que atendeu falou a ele sobre todas as graças que aquela estampa poderia proporcionar. Falou também sobre a promessa do coração de Jesus e sobre alguns milagres que já foram alcançados através daquele quadro. E ele se emocionou muito ao ouvir tudo aquilo. Começou a chorar e simplesmente contou tudo. Contou sobre todas as portas que foram se fechando uma após a outra. A colaboradora o acolheu e recomendou que ele colocasse aquele quadro em um lugar de destaque, onde todos costumam ficar. E foi o que ele fez. Fabrício começou a se aprofundar mais na devoção ao coração de Jesus e sua esposa também. Eles rezavam diariamente olhando para aquele quadro e sentiam suas forças sendo renovadas. Até começaram a assistir à missa, algo que não faziam há anos. Eles estavam bem positivos e esperançosos. Certo dia, eles estavam voltando da missa e quando chegaram em casa, receberam uma notícia que os deixavam encurralados. O comunicado de que teriam 40 dias para deixar o imóvel por falta de pagamento. Mas Fabrício, que se apegou na devoção ao coração de Jesus, não deixou de confiar em nosso Senhor e enquanto chorava, ele mentalizou. Meu Senhor, entrego essa situação em Tuas mãos, que seja feita a Vossa vontade. Logo depois, ele foi rezar olhando para aquele quadro. Esse é um claro exemplo de confiança que todos devemos ter. Algumas horas se passaram e Fabrício recebeu uma ligação. Era de uma empresa que ele tinha feito uma entrevista em junho dizendo que ele foi aprovado. Que notícia maravilhosa! Uma porta aberta depois de tantas que foram fechadas. Algumas semanas se passaram e a primeira coisa que Fabrício fez foi acertar o aluguel da casa. E aos poucos, eles foram quitando as dívidas. Ah, eu quase esqueço de dizer, mas a esposa dele, a senhora Alessandra, conseguiu, depois de dois anos, um emprego registrado. Mais uma porta que foi aberta pelos Sagrados Corações. Em dezembro, eles estavam com as dívidas quitadas e hoje vivem dignamente. Os corações de Jesus e Maria abriram todas as portas que foram fechadas na vida dele. Fabrício e a sua família se consagraram aos Corações de Jesus e Maria e hoje são católicos fervorosos. É emocionante, não é? Talvez, você que esteja me ouvindo já tenha passado por uma situação parecida como essa, em que todas as portas são fechadas. Eu espero que não, mas se por um acaso você estiver lidando com uma situação em que todas as portas se fecharam, a chave para abri-las são os Corações de Jesus e Maria. Entronize-os no seu lar, reze olhando para esse quadro e tenha confiança igual o Sr. Fabrício teve. Pegue o seu telefone ou celular e ligue agora no 0800-580-0184 para pedir a sua estampa já benta dos Corações de Jesus e Maria. A única coisa que você precisa fazer antes é inscrever-se no canal, acionar o sininho e pronto, não pagará nada. E se estiver no celular, toque no primeiro link que está aí embaixo, na descrição do vídeo, para discar automaticamente. Essa é uma forma de abrir as portas que foram fechadas na sua vida. Agora, só depende de você. Quando temos uma vida mais devota aos Corações de Jesus e Maria, podemos ter a certeza de que tudo dará certo. Então, coloque como meta esse ano ter uma vida mais devota a eles. Coloque como meta se aproximar mais de Deus. Se fizer isso, eu acredito que este pode ser o melhor ano da sua vida. Bom, agora eu fico por aqui. Compartilhe este vídeo para que outras pessoas conheçam esse testemunho. Que o Sagrado Coração de Jesus lhe abençoe. Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!